Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos falar aqui sobre os momentos do jogo que são extremamente irritantes e são minigames dentro dos jogos. Pois é, alguns jogos você está jogando lá de boa e eles tentam quebrar a mecânica do jogo, adicionando alguns minigames. De certa forma, alguns minigames são legais, porém outros são extremamente chatos. Alguns até te obrigam a fazer aquele minigame para dar continuidade no jogo. Pois é. Aí você acaba ficando tiltado com o jogo porque você é obrigado a masterizar um minigamezinho que você queria. Você quer jogar o jogo normal e o negócio muda totalmente a jogabilidade. Pois é, nós vamos falar então desses minigames aí que deixou os jogadores meio brabo aí, que você ficava meio entediado quando chegava nesses momentos. Então, antes de começar o vídeo, se você quiser concorrer para a Playstation 5 e Xbox Series X, acesse o meu link na descrição. Puxa seu banco, sinta aqui do vosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar aqui com um pouco mais light, porque esse aqui não é obrigatório. Quer dizer, se você quiser pegar a platina do jogo, ele é obrigatório. Mas, em geral, ele é opcional. Que são os minigames que você terá nos capítulos mais à frente do Final Fantasy VII Remake. Eles adicionaram vários minigames novos aqui nesta área que não tinha no jogo original. Mas, em algum deles, eu diria que são extremamente toscos e chatos pra caramba. Tem aquele lá de você ter que ficar agachando, né? E que já é um pouco difícil. Mas, depois, evolui pro minigame lá da Tifa, onde você tem que ficar fazendo barra. E, fazendo barra, você precisa ficar apenas clicando em sequências de botões. E, tipo, não é um quick time event, nada de tipo. É uma sequência de botão que você vai clicando em ordem pra você fazer ali contra o cara, né? Quem consegue fazer aí mais levantamentos de barra. E o que acontece? O problema disso aqui é que ele é um jogo que totalmente leva ali sua memória muscular em consideração. Porque você vai clicando num ritmo. O ritmo vai mudando às vezes, né? Mas, aquele menu ali que você tem que apertar o botão, ele começa a sumir em vários momentos. E, às vezes, até muda um pouco o ritmo ali. E você precisa ir clicando aí cega mesmo. Que é um negócio extremamente tosco. E ele começa a ficar difícil pra caramba, cara. Você precisa enfrentar o adversário final lá. Que é extremamente complicado. E muita gente reclama desse minigame por ele ser chato. Por você ficar clicando em sequência de botão. Por ele ficar sumindo os negócios. Você tendo que meio que ir no ritmo que você já tava. Muita gente, inclusive, só conseguiu concluir esse minigame. Tirando o áudio do jogo. E deixando só o áudio de barulho mesmo, de botão. Tirando voz, tirando música, por exemplo. Que ajuda a concentrar. Porque é realmente complicado. Você que ficar seguindo essa sequência de botões aí. Que vai mudando um pouco o ritmo. E ele some do menu. É chato. Chato pra caramba. O set clássico tinha os minigames bem tosco. Esse aqui, então, mano. É um remake bom. Mas esse minigame é chato pra chuchu. Ni No Kuni 2. Nós temos os combates lá. Skirmish. Esse jogo, cara. Ele é muito legalzinho, tá? Ele tem ali muitas mecânicas boas. O combate dele é muito gostoso de jogar, né? Ele tem um combate ali em ação de tempo real. É um RPG japonês, mas não tem aquele combate por turnos, né? Ele tem um combate legal. Ele tem um gráfico cartão muito bonito. Tem uma história interessante. Personagens legais. Ni No Kuni 2 é um jogo bem divertido pra você jogar. Porém, existe uma espécie de minigame. Que aparece em vários momentos do jogo. Que são os Skirmishes ali. Que, basicamente, muda bastante o combate do jogo. Porque ele adiciona meio que uma batalha com tropas, sabe? E, nossa, é um negócio muito chato. Você tem que ficar lá. Toda batalha, você tem que ir lá. Colocar suas tropas. Colocar ali. Acho que eram os líderes, né? Porque faz um tempo que eu joguei. E você precisava ali colocar os que tem de combate perto. Os arqueiros. E você ia avançando ali. Lutando contra tropas de outros inimigos. Às vezes, tinha que quebrar um obstáculo ali. Né? Aí, você tinha que saber gerenciar ali sua tropa. Pra ficar girando ela ali. Pra poder colocar os arqueiros, às vezes, atrás. E os carinha com a espada. Com a lança. Aí, você tinha que ficar recrutando as pessoas pra isso, né? Pra poder te ajudar nessas batalhas. Era chato. Chegava momentos ali de série de quest que eu via. Que eu tinha que fazer aquela batalha. E falava, deixa, deixa pra lá, né? Deixa quieto. Porque chato. Muito chato mesmo. Basicamente, você tinha que ficar fazendo isso. Você tinha quatro tipos de exército diferentes. Você tinha que ir controlando com o seu personagem. Que é meio que o rei. E derrotando os inimigos, né? Tinha momentos que isso era obrigatório de se fazer. Embora não eram muito difíceis os momentos obrigatórios. Os opcionais eram piores. Mas, ainda assim, era chato de Marvel. Chegava nisso aqui. Ninguém gostava desse negócio. Eu não conhecia ninguém que se divertia com isso aqui. Mas, tinha que fazer, às vezes. Infelizmente, era do jogo. Okami é um jogo muito bom, né? Muito divertido, aí. E um dos jogos, aí, mais subestimados, eu acredito. Só que esse jogo, ele tem um minigame que não é muito legal. Tanto quanto o jogo que são o negócio, lá, das escavações. Você vai junto com outro personagem, né? Passando por, tipo, um túnel que fica em plataforma. Onde você tem que ir destruindo os bloquinhos. Pro personagem ir passando, né? Então, você tem que ir na frente destruindo esses bloquinhos. E o cara vai vindo atrás. Então, ele pode, às vezes, bater e voltar. E dar um problema. Então, você ir na frente quebrando alguns blocos. Só que o problema é que, obviamente, esse minigame vai ficando mais difícil. Pra você ir cavando e chegando no final dele. Tem pedras inquebráveis. Tem momentos que você precisa usar muito a cabeça e pensar muito rápido. No que você vai fazer, nas pedras que você vai quebrar. Ficar circulando alguns objetos, por exemplo. Pra tirar objetos do caminho, pra não atrapalhar. E é bem chato. Você tem bastante guias na internet, inclusive. De como passar esses negócios mais fácil. Porque ninguém gosta muito disso. Mas é obrigatório, às vezes, no jogo, você fazer esses minigames. Nossa, aí é insuportável, né? E como se não bastasse ainda, ele tem tempo, tá? Você pode pegar uns boostzinhos que aumentam alguns segundos ali no seu tempo final. Mas, querendo ou não, esse tempo tem. E não é um tempo frouxo. Tipo, uma fase de Mario que você termina e não tá nem aí pro tempo, quase. Tem tempo apertado. O tempo pode acabar e, dependendo se você se enrolar muito, o tempo vai acabar. E você vai ter que começar um minigame de novo. Isso aqui, ele tem uma das piores coisas. Porque ele é um minigame e, mais ou menos, como se fosse uma missão de você escoltar o game. Porque você tá escoltando o personagem até o fim do túnel. Só que ele é zoado, né? Ele fica andando um bom doido. Ele bate, ele volta. Ele não sabe, não pensa, sabe? Ele é doido. Então, você precisa escoltar o cara até o final da fase ainda. Quebrando blocos, destruindo blocos com o personagem. Usando a cabeça pra resolver os melhores caminhos e por aí vai. Então, é... Todo mundo que chega nesse minigame no Okami e fala Ah, não, por favor, não. Ainda bem que, né? As vezes que realmente você precisa fazer são mínimas. Mas, opcional, tem até um número determinado de vezes considerável. Em Metal Gear 1, nós temos um dos piores minigames que eu já fiz na minha vida. Porque, nossa, meu Deus do céu. Isso aqui até dói o seu dedo. Que é o minigame lá do Revolver Ocelot. Quando ele ser capturado, eles colocam numa maquinazinha ali que dá um choquito de leve. De leve. Então, o que acontece, né? Essa máquina aí vai dar um choquinho em você. Pra poder fazer você falar, né? Só que o que acontece? Você vai perdendo a vida conforme ela vai dando choque em você, né? E você precisa fazer o quê? Você precisa resistir a máquina. E como você resiste a máquina? Esmagando o botão. Era a bola que você ficava apertando. Você ficava... Cara, você fica clicando como um doido. Não é aqueles jogos que você pode apertar com uma tranquilidade, sabe? Assim, você tem aqueles quick time events que você tem que ficar esmagando o mesmo botão. Você consegue, mesmo num ritmo mais lento, você consegue fazer o negócio progredir. Aqui, mano, não tem isso, não. Você tinha que pegar, segurar o controle numa posição específica e ir com o indicador lá e ficar na bola. Porque se você ficasse com o dedão, você acabava perdendo as forças e perdia esse minigame, né? Então você tinha que ficar esmagando o botão pra fazer a vida do Snake recuperando mais do que ele perdia, né? Então você tinha a máquina que ia rodando. Ele ia perdendo a vida. Só que quando você esmagava o botão, a vida dele ia aumentando. Então você lutava meio que contra o computador, assim, nesse minigame, né? De quem que ia perder primeiro. Será que o Snake ia perder a vida primeiro? Ou você ia conseguir fazer o Snake recuperar mais vida do que ele perdeu pra ele não falecer, né? Acho que deu pra entender. E esse minigame era simplesmente horrível. E você fazia várias vezes, tá? Na mesma parte lá do jogo. Depois não tinha mais não, mas você fazia várias vezes isso aqui. Quando você achava que acabou, tinha mais. E mais difícil ainda. Com mais tempo ainda, a vida do Snake ficava lá no finalzinho. Você achava que não ia conseguir, mas dava. Realmente dava pra fazer. Só que a custo de muito cansaço na mão. Pois é. No bom sentido, tá? Então isso aqui, cara, era extremamente fora ali da caixa, velho. Bem sem noção mesmo que você tinha que fazer lá no primeiro Metal Gear. Engraçado que no terceiro jogo, em uma curiosidade, explica porque que o Ocelot gosta desse tipo de máquina aí, né? Porque é o jogo que passa no passado lá. É bem legal essas explicações. Mas enfim, chato pra caramba, né? Então, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês não gostaram. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui!